O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira aqui na rua Oswaldo Berdo, na altura do número 230 do bairro Itamaraty 3. De acordo com o motorista, o veículo vinha por aquela direção, caminhão que transportava areia, e quando se aproximou deste trecho da rua, a rua abriu, vindo o veículo a tombar. Ninguém ficou ferido. A polícia militar esteve no local registrando a ocorrência. E de acordo com moradores, não é a primeira vez que trechos desta rua afundam.